E para a gente avançar essa conversa, a gente está falando do começo da religião e da importância dela, dá para a gente falar um pouco de ciência nisso? Quando começa a ter a ciência e começa a ter essa separação também, ou preconceito, porque antes parece que era tudo meio junto, a descoberta das coisas e a associação disso ao divino. E quando começa a ter essa separação? Olha, isso aí é muito mais para frente. Se a gente for pensar no que a gente reconhece hoje como a ciência moderna, isso seria século XVI mais ou menos para frente. Então a gente já está caravelas, mercantilismo, coisas que a gente reconhece, uma sociedade em que a gente viveria sem muito espanto. A gente não está num passado muito diferente. Mas é interessante pensar também que sempre existiram diferentes formas de lidar com o sagrado, de ser religioso. E que há atitudes críticas que a gente aproximaria das ciências da religião hoje, ou de uma atitude científica diante da realidade no passado, que a gente poderia reconhecer. Esse cara aqui pensa um pouco mais como um cientista, ou ele pensa mais como um antropólogo, pensa mais como, por exemplo, o Cícero, que é um orador romano do primeiro século antes de Cristo, ele vivia numa sociedade que estava totalmente imersa na religião. Tinha a religião oficial, tinha os cultos oficiais, tinha o culto ao imperador. Não tinha o imperador ainda, mas tinha os cultos mais políticos. Então você tinha essa dimensão pública da religião muito forte, tinha os mitos que circulavam, tudo era pensado em termos de deuses, beleza. Só que ao mesmo tempo, Cícero escreve um texto chamado Da Natureza dos Deuses, em que ele discute sobre a necessidade da religião de um ponto de vista mais sociológico, de organização da sociedade. Do tipo assim, se os deuses não existissem, seria necessário inventá-los. Que é algo que depois o Voltaire vai falar no período do Iluminismo. Mas ele já tinha essa atitude de que a religião tem uma dimensão prática, e ele consegue pensar isso mesmo sem precisar ser religioso. E ele também faz uma discussão sobre a questão do antropomorfismo, que é isso que a gente estava falando, de projetar características humanas nas coisas. Então os deuses, geralmente quando você vai fazer uma estátua na Roma Antiga, Grécia Antiga, você faz um deus que parece um homem ou uma mulher. Você faz uma afrodite que tem dois braços, duas pernas, hoje tem muitas estátuas que não tem mais. Mas tinha. Tem um nariz, dois olhos, etc. Então a gente imagina os deuses de uma forma humana. Isso já era criticado por pessoas na Antiguidade. Então o Cícero mesmo falava assim, os deuses existem, mas não como as pessoas pensam. Os deuses não têm os vícios às virtudes humanas, por exemplo, não têm inveja, não têm raiva, muitas vezes não têm vontade de que algo aconteça na sociedade, que eles não têm um corpo no sentido que a gente conhece. Então já existia essa reflexão entre autores dessa época. E sobre a ciência, mais especificamente, pensando não só os deuses, mas o mundo natural também, desde a Antiguidade a gente encontra também pessoas tentando explicar de uma forma, por relações de causa e efeito, os fenômenos. Por exemplo, os atomistas. A gente está familiarizado hoje com o conceito de átomo, que já não é mais átomo, porque a palavra átomo significa indivisível. E o átomo hoje é bem indivisível. Até, infelizmente, em alguns contextos explosivos. Mas para os antigos, o átomo, eles definiram conceitualmente que existia... Bom, você tem esse copo aqui, e esse copo você pode dividir em partes menores. Isso é óbvio, se ele cai no chão, ele virou partes menores. Cada uma dessas partes pode ser dividida de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Até você chegar em uma parte que é indivisível, que eles não observavam, obviamente, mas eles postularam logicamente. E chamaram isso de átomo. E para os atomistas, que são esses gregos antigos, como Demócrito, eles acreditavam que as coisas aconteciam por interação entre átomos. Então, toda a realidade, tanto social, quanto natural, quanto um relâmpago, quanto um soco na cara de alguém na rua, isso está determinado pelo choque de átomos, de partículas tendo relações de causa e efeito uma com a outra. É um pensamento que soa muito moderno. E isso não é por acaso. Porque o atomismo não foi que descobriram independentemente os átomos depois. Não, isso é recuperado no período do Renascimento, quando os caras começam a reler os textos dos antigos. Nunca se perdeu na tradição clássica greco-romana, mas no período do Renascimento, no finalzinho da Idade Média, começa a existir um esforço de recuperação maior dos textos dos antigos. E aí, um texto específico, que é o texto do Lucrécio, que era um atomista, é recuperado, as pessoas leem isso, começam a desenvolver essa ideia. E isso vai estar bem pertinho do período que eu falei lá do início da ciência moderna. Então, a filosofia atomista vai ser uma das forças atuantes nesse movimento de criar o que a gente entende hoje como essa ciência mais naturalista, de explicar a realidade como relações de causa e efeito, com menos vontade. Por exemplo, não cai um raio porque alguém quis, cai um raio por uma relação necessária de causa e efeito. Então, a gente vê que, apesar da ciência se organizar de uma forma mais institucional, até resistir à religião propositalmente, como no caso lá do Galileu, do Galileu falar assim, eu respeito a religião, eu mesmo sou religioso, mas os teólogos não têm propriedade para falar sobre o que eu estudo, porque eles não são matemáticos, eles são teólogos, a capacidade deles é outra. Então, você tem esse esforço de separação no século XVI, mas muito antes você já tem esses ensaios, que a gente poderia dizer, de outras formas de pensar tanto os deuses quanto a natureza, tanto o sobrenatural, entre aspas, quanto o natural, a partir de vias muito diferentes. A gente pode ir para a filosofia hindu também, ou a Advaita Vedanta, Vedanta, são diferentes formas de pensar sobre o divino, a relação do divino com o eu mesmo, com a pessoa, que também são muito diferentes as relações de imaginar um Deus como um ser humano. Então, sempre, historicamente, a gente teve diferentes posições. Essa tentativa de se relacionar com o que está aí, seja natural ou sobrenatural, sempre variaram muito, mesmo dentro de uma mesma população. E é curioso até que o Cícero, já que eu falei do Cícero, é curioso que o Cícero acreditava que, por mais que as ideias tradicionais sobre religião, de deuses antropomórficos, deuses que têm vontade, punição no pós-morte, a pessoa fez coisa errada, cuidado, quando você morrer, você vai ser punido, mesmo que a lei não te pegue, esse tipo de coisa, por mais que ele achasse que era superstição, ele acreditava que era importante socialmente. Então, ele não falava isso em público, ele falava isso em cartas, com as pessoas que ele considerava iguais. Mas, com o que ele considerava o povão, a plebe, ele falava assim, não, deixem ele com os deuses tradicionais, deixem eles na superstição, porque é importante socialmente para a sociedade se manter. Então, até isso a gente vê já na antiguidade. Antiguidade. Sim.